E aí rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do Jorginho Vlogs trazendo pra vocês E antes de tudo já vai se inscrevendo no canal aí, ativando o sininho de notificações E vai deixando o seu like no meio de falar pra vocês família, hoje o vídeo vai ser totalmente diferente É, vou dar um hackadinho importante aqui pra vocês É, ó, algumas cenas que eu fiz no Shadow Lock vão estar bugadas, vão estar de pé Por causa que eu não consegui virar na edição Eu tentei de tudo, eu tentei de tudo pra poder deixar ela aqui na, assim, deixei ela aqui na horizontal Ela ficou de pé assim, mas espero que vocês gostem do vídeo Então rapaziada Muito, muito obrigado Catanduba E antes de ir embora, vamos registrar esse momento aqui E tirar selfie mais épica junto com vocês Só quem curtiu e só quem tá feliz Joga a mão pra cima, é Muito, 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 muito Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Eu amo. Você é tão f*********. Eu amo. Você é tão f*********. Eu amo. Muito obrigado a vocês. Foram incríveis. Espero que vocês saiam daqui mais feliz do que entraram. E só quem curtiu. Mas só quem curtiu. Faz barulho. I got a feeling. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. And be there. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Tomorrow's gonna be a good night. I'm gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I will be a good night. That tonight's gonna be a good night. I am going out in the middle of the night. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL